Por ter vindo à TSF, agora descemos a carruagem para ir até à restauração, para conhecer também algumas das 25 medidas que a Arespe propõe ao Governo para o próximo Orçamento do Estado, numa altura em que vai reunir o setor em Congresso, em Aveiro, na próxima semana, sob o lema Gestão é ter o coração do lado certo, e a explicação deste tema marca o arranque da conversa com a Secretária-Geral da Arespe, Ana Jacinto. Escolhemos o tema porque de facto as pessoas são o nosso maior ativo, e portanto o que queremos é cada vez mais tornar a gestão mais humanizada e mais voltada para as pessoas, daí nós temos no nosso Congresso vários temas dedicados às pessoas, nós temos o segundo dia do Congresso, dia 12, temos duas sessões paralelas em que vamos discutir temas relacionados com as pessoas, a saúde e inclusão, temas como a saúde mental no trabalho, a admissão silenciosa nas empresas, que é um tema muito pertinente e que pouco se fala, mas que está a ter cada vez mais importância, e é preciso discuti-lo, e é preciso não ter receio de o discutir e perceber este tema, as questões da imigração e a capacitação, a inserção dos imigrantes nas nossas empresas e no mundo do trabalho e também no país, a questão do fundo de como atrair e motivar pessoas para os nossos setores, que é tão importante e cada vez temos mais dificuldade em atrair pessoas para os nossos setores, portanto todos estes temas vão ter um grande foco e daí termos escolhido a gestão é ter o coração do lado certo, é evidente que também temos temas no primeiro dia mais dedicados à gestão pura e dura, mas é também tornar esta gestão mais humanizada e é por isso que escolhemos este tema para o Congresso deste ano. Nós temos várias assimetrias, no caso da restauração há a restauração que depende quase exclusivamente do mercado interno e há a restauração em que está em locais mais turísticos e que vai tendo turismo internacional e aí não está a sofrer da forma que está a sofrer a restauração que depende mais do turismo interno. É que depende do cidadão residente em Portugal, está de facto com alguns problemas porque o poder de compra diminuiu, fruto exatamente da inflação, aliás devo dizer que dados presentes da Nilson dizem-nos que reportados a abril de 2024, 37% dos portugueses diminuíram a ida aos nossos estabelecimentos, fruto exatamente da diminuição do poder de compra e isto são dados relevantes e isto afeta o setor da restauração. E portanto há a restauração que nos diz que está com dificuldades, dificuldades de tesouraria e portanto é preciso estarmos atentos a estes estabelecimentos porque estes estabelecimentos encerram de forma silenciosa, não contam para as estatísticas, não existem estatisticamente e é preciso olharmos para estes estabelecimentos porque vieram de uma pandemia, como sabemos, foram atingidos pela inflação, estão a pagar os empréstimos Covid porque o que aconteceu durante o Covid não foi subvenções, o que aconteceu foram contraídos empréstimos que agora estão a ser pagos, não podem ser renegociados porque a banca coloca estas empresas numa lista negra do Banco de Portugal, como sabemos, se forem renegociados e portanto tudo isto complica a vida, as taxas de ouro, o aumento da energia, dos combustíveis, tudo isto faz com que estes estabelecimentos estejam a trabalhar para pagar custos e portanto é preciso olhar e destrinçar um bocadinho aquilo que são os números que vamos falando e estamos todos muito inobriados com os números do turismo, mas há que superar e há muitas assimetrias, o mercado está muito instável, há muitas incertezas e é preciso ter cuidado quando falamos dos números do turismo porque há segmentos que não estão assim tão bem e são muito importantes para a nossa economia e é preciso olhar com cuidado para estes segmentos onde os números não crescem da mesma maneira. E perante essa situação frágil do setor, o Governo surpreendeu com esta proposta de aumentos anuais de salário mínimo de 50 euros até 2028? Bom, nós relativamente ao salário mínimo, a Aresp nunca se manifestou contra os aumentos do salário mínimo, nem pode porque senão estaríamos a ser contraditórios com aquilo que temos defendido, porque nós temos defendido que as nossas pessoas precisam de receber bem, porque nós precisamos de atrair pessoas para trabalhar nos nossos setores. Ainda há pouco lhe dizia que um dos temas que vamos debater é precisamente como é que vamos atrair pessoas para os nossos setores porque nós precisamos de pessoas e de facto o turismo é uma atividade de pessoas para pessoas. E portanto nós estaríamos a ser contraditórios se dissessemos que estamos contra, nós não estamos contra, precisamos de valorizar estas profissões e uma das formas, não é única, mas uma das formas de valorizar cada vez mais as profissões do setor é também remunerar cada vez melhor estas profissões. A questão não está aí, a questão está a dar condições às empresas para acompanharem estes acréscimos de custos salariais. E o que nós dizemos é que para que isto aconteça o esforço precisa de ser repartido por todos, as empresas, mas também o Estado. E é aqui que achamos que a balança está desequilibrada, porque o Estado não está a favor do esforço que lhe compete. O esforço é só por parte das empresas, porque para nós fazermos estes aumentos precisamos daquilo que a Arespo tem vindo a dizer e que consta das 25 medidas que a Arespo fez para o Estado, precisamos de um alívio fiscal. Nós precisamos que haja aqui também este esforço do Estado, porque senão nós estamos a engordar o Estado e estamos de facto a dar uma fatia muito importante em termos fiscais para os cofres do Estado, porque no final do dia fazemos um esforço muito grande, mas o trabalhador pouco crescente no bolso. O rendimento líquido, em termos reais, é pouco, porque os impostos é que são muitos. Portanto, nós precisamos que o Estado também faça aquilo que lhe compete, que é também ter aqui alguma responsabilidade. Portanto, nós não somos contra o aumento do salário mínimo e, sobretudo, o aumento do salário médio, porque não chega a aumentarmos o salário mínimo. Nós temos que, sobretudo, aumentar o salário médio, sob pena, não estarmos a aproximar o salário mínimo de todos os outros salários dos cobradores. Portanto, há aqui um esforço que a Arespo já está a negociar os seus contratos coletivos e estamos empenhados a fazer esse esforço que é contínuo. Já o ano passado fizemos, já há dois anos também fizemos, e até vimos a fazer um esforço superior àquilo que o próprio Governo tem pedido. Agora, é preciso é que o Governo também faça a parte dele. E nós não estamos a ver esse esforço porque não há alívio que está. Nós temos vindo a pedir que haja um alívio ao nível da TSE, ao nível do IRS, ao nível, já não ao nível do rendimento do trabalho, mas também, com todas as nossas propostas, a descida, a descida não, a reposição do IVA nos serviços de alimentação e vivas, nós temos ainda bebidas que estão à caixa máxima e precisam de ser repostas à caixa intermédia, portanto, todo esse alívio gestal precisa de ser concretizado para que, de facto, as empresas tenham um ambiente favorável e consigam também elas fazer este esforço de aumento salarial, que é absolutamente necessário, porque nós precisamos de gerar rendimento disponível às empresas. Tinha anunciado 14 medidas apresentadas ao atual Governo para os primeiros 100 dias. O que é que está concretizado até à data? Porque agora falou de 25, estas 25 já são para o novo orçamento, é isso? Exatamente. Nós apresentamos todos os anos e dialogamos muito de perto com o Governo sempre, por culpa do orçamento de Estado e a nossa missão e a nossa obrigação. E este ano não foi diferente, nós apresentámos 25 medidas, que muitas delas são repetidas e voltamos a insistir, como é o caso do IVA, que estava a falar. Nós ainda temos o IVA das bebidas alcoólicas e dos refrigerantes à caixa máxima, o que não se compreende e, portanto, é uma das nossas medidas e pedidos insistentes, é que, de facto, está já a reposição à taxa intermédia e voltamos a pedir, porque não faz sentido absolutamente nenhum termos bebidas à taxa máxima, quando algumas dessas bebidas, no caso, por exemplo, dos vinhos, no retalho encontram-se à taxa intermédia e, no caso dos nossos estabelecimentos, está a taxa máxima, portanto, não se percebe esta distinção e é absolutamente necessário que haja harmonização de todas as bebidas à taxa intermédia e continuamos a insistir nesta medida, assim como toda a revisão em baixa dos tais impostos sobre o rendimento do trabalho para permitirmos às empresas poderem fazer o tal esforço de subida de salários que devemos fazer, devemos fazer, mas precisamos que haja aqui um esforço por parte do Estado, aliás, uma das propostas que a Arespo já fez ao Governo e que já é uma evolução dessas 25 medidas, mas tem vindo a fazer em conversas que tem tido com o Governo, é que a Arespo está disponível para propor às empresas que, para além dos 50 euros do salário mínimo, se as empresas estiverem disponíveis a fazerem um aumento superior a esses 50 euros, o Estado deveria estar disponível para isentar esse credente em termos do TSU e, portanto, isso levaria a que as empresas estimulassem a pagar ainda mais, mas ficariam isentas do TSU para que houvesse esta disponibilidade, este incentivo. O Estado não era prejudicado porque receberia os impostos sobre os 50 euros, mas as empresas teriam este incentivo para irem mais além e para aumentarem o tal salário médio, para não ficarmos apenas no aumento do salário mínimo. Já fizemos esta proposta e estamos disponíveis para continuar a insistir, tudo o que possa motivar as empresas. Motivar, e não é questão, não é motivar, é que as empresas tenham condições. As empresas querem, estão disponíveis e muitas delas até têm e fazem aumentos superiores, aumentos superiores até ao salário mínimo, mas precisam ter condições para isso, precisam ter um ambiente favorável a que isso aconteça. E precisam de repartir esse esforço para o Estado, coisa que nós não estamos a ver acontecer. Pronto, e com essas dificuldades, duraria, digamos assim, ao nível de investimento ou ainda defendo o reforço da capitalização das empresas? Deixe-me só para arrematar a nossa conversa. Sim, é outra das medidas. As empresas estão verdadeiramente, vamos lá ver, nós representamos empresas, muito distintas, sendo que o grande universo são microempresas, porque as empresas destes setores de atividade são sobretudo microempresas. E as microempresas, por força daquilo que expliquei, viemos de uma pandemia em que estes setores foram os mais afetados, fomos depois confrontados com uma outra pandemia, mas uma pandemia económica, com a inflação, e inflação sobretudo alimentar, porque nós, a inflação deixou de ser galopante, mas a inflação alimentar continua a ser grave. E portanto, nós, o que diz respeito à inflação alimentar, somos muito afetados. E portanto, a inflação alimentar continua a ter um peso muito grande nas nossas utilidades. E depois, a questão dos combustíveis, a questão da eletricidade, a questão de todos estes custos associados a estes temas, as taxas de juros, tudo isto não veio facilitar a capitalização das empresas que já estavam descapitalizadas e, com tudo isto, não foi nada favorável para estas empresas que continuam a não conseguir ter uma maior estabilidade financeira. agregado a isto, os tais pagamentos dos empréstimos que tiveram que contrair e não conseguem renegociar. Portanto, tudo isto carece, obviamente, de um olhar atento para estas empresas e um esforço para este tema da recapitalização, que urge e que é necessário, porque as empresas não têm esta capacidade e não estão muito saudáveis financeiramente e corremos o risco de, com estes cenários de aumentos de custos, aumentos salariais, não há um abrandamento fiscal e, portanto, conviria, de facto, olharmos com atenção para um setor que é tão importante para a nossa economia, porque nós começamos de vez em quando a ouvir vozes que o país não deve depender de uma atividade, mas o país não depende de uma atividade. O turismo é o motor da economia do nosso país, mas quando falamos que o turismo é o motor da economia, nós estamos a falar de várias atividades, porque o turismo alavanca todas as outras atividades, desde o setor primário com a agricultura e tudo o que envolve a agricultura, as pescas, desde o setor primário ao setor terciário, porque nós desenvolvemos os móveis, os tecidos, as nossas polamentas, a cerâmica, fizemos de tudo isso quando estamos a desenvolver o turismo, estamos a desenvolver todas essas atividades, portanto, é bom que todos tenhamos consciência de que quando dizemos que o turismo é o motor da nossa economia, é bom para todas as outras atividades económicas e é bom que não nos esqueçamos disso, porque às vezes ouvem-se vozes dissonantes que levam a crer que é mau, mas não é mau, é de facto muito bom que assim seja, porque somos uma atividade muito importante para o país que alavanca todas as outras atividades e o que é bom e o que é desejável é que todas as outras atividades cresçam, ao mesmo ritmo que cresce o turismo, isso é que é desejável. Negócios em português, edição de Ana Maria Ramos, cuidados técnicos de João Félix Pereira.